Três partes. Uma vai ser meio aracnopope, para mostrar a situação atual da bicharada de cavernas. A segunda parte é uma parte que implica muito naquele resultado, que eu nem sei se todos sabem. O que sai de uma caverna para o taxônico? A obrigação de fazer uma lista, um monte de bicho para guardar, e quando suprime a caverna, o que acontece? Ninguém se preocupa com essa parte. Sobra um monte de bicho. Isso é um material testemunho, que vai ficar para o resto da vida em uma coleção. Aí você diz assim, ah, suprimiram 50 cavernas de uma área. Se eu tenho esse material guardado, eu tenho todo o histórico de fauna, ou pelo menos a fauna momentânea daquele lugar, durante a coleta, para os próximos X anos, desde que não pegue fogo na coleção, que nem foi a mim. Mas eu tenho essa possibilidade. Então, vou fazer uma apresentação rápida do que a gente tem de conhecimento de grupos interessantes das cavernas. Nem todos são troglóbios, muitos são troglomórficos, e eu particularmente não brigo por essa história de troglóbio e troglomórfico. Eu acredito que existem modificações dos bichos, mas, em geral, nos meus trabalhos, eu não sou um cara que trabalha com a ecologia desses bichos. Então, não tem mais ecologia lá. Não sei se vocês observaram, mas aí no papel tem. A Lina quebrou meu galho e fez a parte da ecologia. Certo? Bom, eu vou usar aqui um exemplo com aranhas. Por quê? Eu poderia usar qualquer outro bicho se tivesse convidado outro axônomo. E isso que eu vou explicar aqui, gente, tirando as fotos das aranhas, se aplica para qualquer outro grupo animal, de todo o que eu vou mostrar aqui, que está sendo hoje retirado das cavernas e guardado em coleções. Então, esse exemplo que temos hoje. Poucos estudos taxonômicos deste grupo no Brasil. Se aplica para vários outros. Coleções muito mal organizadas. O material das cavernas, em geral, está disperso em várias coleções. Não está organizado em famílias, gêneros e espécies. Os dados de coleta nem sempre são confiáveis nas amostras antigas. Pouca verba para a organização e formatização dos dados. Isso é choradeira de taxônomo e de curador. Me coloco nessa posição. Sempre estamos reclamando. Todo mundo quer guardar bicho, mas ninguém quer ajudar a manter essa bicharada. Isso tem um custo alto? Não. É baixo. Vou mostrar para vocês também. O outro tópico é demora na publicação de cistatismos para a comunidade científica. Espécies interessantes ou troglóbios, geralmente nós temos poucos exemplares de um só sexo. Ausência de grandes revisões em alguns gêneros ou mesmo de gêneros em famílias de aranhas. Falta de interessados em micro-aranhas, exemplares de menos de dois milímetros. Às vezes, uma família inteira tem menos de dois milímetros. Você não arruma um aluno para trabalhar com esses bichos. Todo mundo quer bicho grande, vistoso, bonito, colorido, que chora, que voa, mas ninguém quer uma aranha de dois milímetros. Isso porque a gente tem que trabalhar com a genitália desses bichos. Se a aranha tem um milímetro, a genitália tem 0,1. E dá uma trabalheira para olhar isso e todo mundo usa óculos hoje em dia. Demora em formar um taxônomo. Um taxônomo bom, razoável, até cinco anos. Eu não estou contando aqui o período de mestrado e doutorado. Eu vou mostrar alguns exemplos de algumas aranhas que temos hoje. Então, o grupo das carguejeiras, que é muito conhecido por todos. Nós temos apenas, hoje, uma espécie descrita. Temos infantes cipógeos. Que é o bicho, a maior aranha de caverna que nós temos hoje. Como toda boa descrição, só descreveram a fêmea. Não descreveram o acho. Família de Clúridi. Aqui um exemplo claríssimo dos problemas que nós temos hoje. Cada grupo desses que eu mostro tem algum problema ou alguma novidade interessante. Temos vários exemplares cegos desses bichos denominados de Clúridi. Na verdade, o que eu tenho aqui? Harmônicos Cerveiros e Afimastéria SP. Ficamos anos chamando esses bichos de Mastéria, pessoal. Anos. Inclusive erramos quase todas as listas que estão nas consultorias. Por quê? Nem Mastéria isso é. Nem dessa família esse bicho é. Então, costumam dizer assim, ah, taxônomo, não acerta nada. Não. Por quê? Se eu não tenho uma referência, eu não sei de onde é o bicho. Eu tenho que organizar e incorporar o material nessa coleção. Eu tenho custos de material e trabalho técnico. Custo de tempo, que às vezes não é só dinheiro, é tempo também desse técnico. E entra mais material que a capacidade de organizar. Tratamento diferenciado contra o glóbulo. Por quê? Porque é a menina dos olhos do pessoal que trabalha com cavernas. Então, por que ele fica separado? Querem descrição rápida, querem que tenha sensibilidade. Isso, o curador de uma coleção tem que dar essa sensibilidade. Ajuda na infraestrutura só de algumas empresas, muito pouco. E o próprio Estado está sendo sem dinheiro e agora cada vez mais sem dinheiro. Então, a coisa às vezes fica bastante complicada. Custo não é previsto em projetos. Então, a maioria do pessoal faz os projetos para coletar milhões de bichos, mas ninguém calcula o custo para armazenar esse material testemunho que vai ser guardado para os próximos, sei lá, mil anos, dois mil anos. E ninguém previu esse custo. O que temos hoje no Butantan? O Butantan está se tornado uma espécie de referência, depois de um acordo com a Vale, e a gente começou a receber material de cavernas. Então, o que a gente tem hoje? Cerca de 5 mil lotes de material histórico da coleção regular. Esse material foi afetado pelo incêndio de 2010. Por quê? A gente recebia esse material, não tinha obrigação nenhuma de organizá-lo em termos de cavernas, e ele ia para a coleção regular. Lá na coleção regular, ele é misturado com o resto do tubo. A nossa coleção, ela só tem 170 mil lotes. Lotes é um tubo que pode ter uma a X aranhas. Então, ela é misturada com esse material. Hoje, com o problema do incêndio, a gente tem que recuperar isso lá dentro da coleção. O que eu fiz depois do incêndio? A gente parou de guardar esse material junto à coleção regular, e nós recebemos, nesses últimos sete anos, mais de 30 mil exemplares de aracnídeos, principalmente aranhas e miriápoles, para incluir na coleção. Em 2013, com o auxílio da Vale, a gente ganhou um armário para essa coleção. Então, ajudaram na compra de material e o serviço de tombamento do material. Desde o final de 2014, 10 mil lotes a gente conseguiu tombar. Tombar é da número e etiqueta, pessoal. Cerca de 14 mil exemplares. Na coleção regular, mas separada desta. estima-se que mais de 20 mil lotes eu tenho que inserir a partir deste ano. Mas não para de chegar bicho também. E além do material de aranhas, temos ainda cerca de 10 mil amostras de aracnídeos e miriápoles para inclusão. Esse aqui foi o armário que a gente recebeu. Armário grande. Você pode ver que ele já está praticamente todo ocupado, com vidros. Aqui está de forma bastante complexa, porque tem material não tombado, material em caixas, material tombado. Aqui um detalhamento de como esse material chega para a gente. Em sacos, em tubos, em ependorfes, em vidrinhos que não são, em portos plásticos. Isso aqui não pode ficar muito tempo armazenado, por quê? O álcool evapora, estraga o bicho. Se nós temos bicho em alcoocente, ele tem que ser tirado imediatamente, 100%, porque senão não pode mais fazer molecular. Então, tem que ser guardado com uma certa rapidez. A gente não consegue dar conta. Tem que passar pelos técnicos. Por quê? Tem que dar nome, tem que organizar, tem que dar número. Então, o processo é montar o lote, isso aqui cada um é um lote, Desculpa isso aqui, mas é... Todo lugar tem infiltrados, né? Então, mas eu sou gremista, tá? Não sou, isso não pode. Isso aqui é um lote. Esse lote tem que receber uma etiqueta. Então, todo aquele material que chega naqueles potinhos plásticos, que é coisa, a gente tem que trocar para vidros. Ele é informatizado, ganha uma planilha, e depois é colocado de forma organizada na coleção. Essa é o nível mais avançado que nós temos hoje de coleção. Então, isso aqui representa três a quatro meses de trabalho para ter meio armário desse pronto. Certo? Tudo etiquetadinho, bonitinho, ainda faltam os rótulos finais aqui. Então, hoje a coleção de caverna, que nós temos organizada, está toda aqui com números, e essa já está quase acessível. Bom, segundo tópico, troglóbulos, visados para determinar a área de prioridade, ou cavernas de máxima, etc. Temos que fazer a comprovação desse troglomorfismo. Qual o problema? A gente tem um bicho, gente. Um bicho não comprova nada. Eu preciso de uma população para ter uma ideia boa disso. O pessoal descreve um bicho, troglóbulo? Descreve. Tem grupos bem resolvidos, não há problema nenhum de escrever isso. Mas grupos mal resolvidos, nenhum trabalho, nenhuma revista vai aceitar. Em geral, são raros ou mal mostrados. Isto é, o pessoal vai lá, coleta um. Nossa, Antônio tinha um monte lá. Por que você trouxe só um? Ah, sabe? Fico com medo de trazer. É, trouxe um e é jovem. Então, e aí? Eu vou ter que guardar para mandar para o Guilherme, próximo século. Certo? Mas eu não tenho nenhuma referência antiga do lugar. Então, não tem nenhum adulto. Mas eu vou ter que ligar com um adulto de outra caverna até chegar outro, gente. É bastante complexo lidar com isso. A maioria do material é composta de espécies novas. Então, quase tudo está sendo escrito agora, ou vai ter que ser descrito nos próximos anos. Etroglóbio, cadê as coletas externas das cavernas? Praticamente não existe. Então, tem um monte de bicho que eu já peguei fora de caverna e eles têm coisas troglomólicas. A espécie pode ter as mesmas características fora da caverna? Pode. Há muitos casos em que tem. Aqui dois exemplos. Prodidômide, ligroma e brasiloma têm redução de óleos, ocorre dentro e fora das cavernas e merecem estudo caso a caso. Muito raros nas amortes. Monópede. Todos esses gêneros aqui ocorrem fora das cavernas e apresentam as mesmas características que o bicho de dentro de caverna. Então, nós temos problemas com isso para resolver se são ou não troglóbios e se são endêmicos. Bom, para finalizar, descrição de espécies novas ou revisões. Poucos exemplares no geral. Temos amostras de apenas insetos, em geral fêmeas, nada contra as fêmeas, mas os caracteres mais interessantes na morfologia estão os machos, que é o órgão reprodutor do macho. Só com fêmeas, às vezes, a coisa complica e não dá para fazer esse trabalho. As revistas de impacto não aceitam espécies novas isoladas. É muito difícil. Custos das publicações não estão previstas em vários projetos. Então, algumas pessoas querem agora e estão me pedindo para acelerar certas descrições ou, em função de algumas cavernas, acelerar a descrição dessas espécies. Em muitos casos, não dá. Não dá. Sabe? E, quando dá, a gente tem que prever que seja uma revista altamente rápida e são as abertas e caras. Hoje, o custo é muito alto, então, você não tem esse dinheiro para bancar. E custo de microscopia eletrônica e material de laboratório que não foi previsto. Aqui, os exemplos de demanda. O que eu já expliquei. Nós começamos com uma que era importante para a área e temos nove hoje. Gênero Mata. Hoje, tem uma consultoria me cobrando para descrever esse bicho. Mas, por que eu tenho que descrever esse, não os restos, tudo? Não. Eu quero descrever todos. Então, vai ser complicado atingir essa expectativa. Apesar de eu ter bastante material. Esse eu não tenho material, mas também querem que eu descreva um bicho. Eu não tenho nem o sexo oposto desse bicho. Então, é complicado. Por quê? A gente tem ainda problema de falta de especialistas em grupos. A gente tem muitos trabalhos em andamento. A gente não pode parar um para começar o outro, porque a gente tem projetos próprios. E material raro, abundante demais. Trabalhos grandes que são demorados. Que é o caso do Queiroz. Era isso que eu queria passar e mostrar que não é uma tarefa fácil ser curador e cuidar desse tipo de coleção. Essa reclamação não é só minha. Eu estendo ela para os meus colegas curadores e eu acho que uma solução para isso e a maioria das empresas ou quem financia esse projeto deveria repensar. Vale a pena ter uma coleção nacional para guardar todos os troglórios? Não, não vale. Porque o material histórico está todo ele espalhado no outro. Valeria a pena ter várias coleções onde há especialistas, certos grupos? Eu acho que valeria. Aranhas no lugar, outros aracnidos talvez no outro, isópodos no outro, sei lá, outros grupos em outra coleção. Mas que essas tivessem uma espécie de gerenciamento de apoio. Nós temos aí verbas que podem ser porcentagem de projeto, quando pede projeto de agosto de dinheiro. Pode ser, como é que eu vi, as trocas de caverna aí que estão falando, compensação, se não consegue compensar com caverna, compensa com dinheiro. Mas ajuda a manter esse patrimônio, que esse aqui é o que vai ficar, mesmo que vocês destruam todas as cavernas. E esse vai ficar. Se for bem guardado, é uma herança que vai ficar para estudos posteriores e pode ser comparado. Caverna hoje com a caverna do 30 anos atrás. Se eu tenho material de lá, a gente pode comparar. Mesmo que eu não tenha para o molecular, mas eu tenho uma cológica. Então, é esse o recado que eu queria deixar aqui para vocês. Obrigado. 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 Obrigado.